E aqui, o que importa? É caneta e papel na mão, porque tudo tá com preço lá embaixo. O Magazine do Sousa, que já conhece o Milton, dá uma olhada aqui. Gola Olímpica, várias cores, 270 mil cruzeiros. Calça Fuso em Cotton, tá saindo quanto? 270. 270 também, várias cores. Calça Felpado. Com o negocinho aqui? Felpado. Felpado. 270 também. E tem sem felpa. Essas camisas aqui com bordadinho, 330 mil cruzeiros, um monte de mangalonga. Moletom com capuz. É pra criança. É de 2 a 6. Do 2 ao 6, várias cores. 330. Aqui. 399 com capuz de 8 a 12. Também infantil, várias cores e estampas. Essas aqui em moletom lixado, dá uma olhada aqui, estampa legal. Quanto? 399. 399, olha só. E tem essas aqui também em javanesa, blazer. 399. 399. Aqui, calças, camisas, hein? Hein? É em tapê. É em tapê. Tá saindo quanto? É 399. 399, várias cores. E tem jeans também. Tá saindo quanto? 399. Barato demais. 399 é loucura. Camisas, essa daqui tão bonita, gente. Jacar com bolinha alta. 550 mil cruzeiros, várias cores. Tem moletom felpado com capuz. Dá uma olhada. Tá saindo quanto? barato, 550. Tem essas aqui em lixado, não é? Olha só, várias cores, 550. Calça com velcro em flanela, quanto? 550. E aqui, blazer. Conjunto de rami, quanto? 999. 999 blazer mais saia, 999. Tem mais? 999. E conjunto de boletom felpado, 999. Até o outro sábado, domingo de 9 até as 6, rua Domingos de Moraes, 2828, pertinho do metrô Santa Cruz. Telefone em couro, 544-4573. Magazine? Ixi, Zé. Tchau. Tchau, tchau.